Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e o assunto de hoje é o desfile de cavaleiros que vai acontecer nesse final de semana aqui na cidade de Andradas o nosso convidado de hoje é Márcio Teodoro ele que é representante da comissão organizadora Márcio seja bem vindo ao TV Atende Obrigado João Márcio, essa é a 19ª edição do desfile de cavaleiros e Amazonas em Andradas é um evento que não acontece muito em Andradas comparado a as cidades vizinhas que tem como desfile uma tradição como surgiu a ideia de resgatar esse evento para Andradas? Bom João, realmente acho que já faz aí 5 anos que não acontece o evento aqui na cidade de Andradas o último foi em 2008 e durante esses últimos 4 anos ficou parado o desfile aqui e como vem acontecendo no Jardim tem, em Pinhal tem as regiões, em Bitura tem o pessoal vinha cobrando muito isso vamos fazer um desfile em Andradas onde a gente ia fazer a participação do desfile o pessoal cobrava e conversamos com o prefeito com o Rodrigo que nos atendeu prontamente e com o aval dele a gente resolveu juntamos uma comissão hoje a gente é formado mais ou menos em torno de umas 30 pessoas resolvemos organizar e realizar o desfile de cavaleiros aqui de Andradas o pessoal tem em casa assistindo quiser participar tem algum critério tem algum regulamento não, não até aproveito a oportunidade para convidar toda a população de Andradas não só quem quem não tem cavalo vai prestigiar o evento vai ser um evento bonito a gente quer fazer um evento bonito organizado resgatando a fé a tradição vamos trazer carros de boi que é um às vezes muita gente muita criança hoje não conhece não sabe como foi a origem dos seus familiares como era antigamente a gente vai trazer os carros de boi charrete o pessoal que tem cavalo fica aí o nosso convite para vir para o desfile e o pessoal que não tem cavalo que vem assistir e participar com a gente da festa tem um percurso já definido? temos temos um percurso sim a gente estudou vários percursos vários locais para a gente poder sair com esse desfile de uma maneira que não causa tanto transtorno para a população a gente vai soltar o desfile lá do campo de experiência do campo aberto para frente da Santa Casa vai descer pela rua Tiradentes seguindo pela Major Bonifácio a gente vai fazer o retorno lá na Casa do Cavalo entrando naquela rua na contramão subindo a Coronel Oliveira a Capitão Cirilo vai ser feita uma premiação na Praça São Benedito junto ali com a Praça de Alimentação e depois a dispersão novamente no campo de experiência deve ser uma ou duas voltas volta de apresentação e volta de premiação uma volta só uma volta só que é um percurso mais longo a gente optou por fazer uma volta só devido ao percurso a gente achou melhor fazer só uma volta no caso essas duas ruas por onde o desfile vai passar vão estar interditadas no domingo não a gente teve uma reunião sexta-feira com o Tenente com o Lucas que é o gerente de trânsito a gente achou melhor não interditar as ruas então o que a gente vai fazer essas ruas vão ser interditadas conforme o desfile for passando então vamos supor a gente vai descer com o desfile o desfile descendo a gente vai estar interditando a rua com o desfile que estiver passando automaticamente o desfile passou essa rua já vai estar liberada então conforme o desfile for descendo vai estar sendo interditado onde o desfile vai ser passado então a gente vai estar com o apoio da comissão com o apoio da polícia e do trânsito também através do Lucas aí a gente vai estar fechando essas ruas conforme o desfile for descendo carros nesse horário na rua se estiverem estacionados é a gente gostaria de pedir uma colaboração da população até para não causar nenhum dano nenhum acidente porque o animal você sabe que ele é um bicho irracional embora ele vai estar sendo domado pelo cavaleiro ali mas pode acontecer um cavalo dar um coice dar alguma coisa pegar um veículo amassar um carro aí infelizmente a gente gostaria de contar com a população para não deixar os carros estacionados na rua nem na rua na Tiradentes na Major Bonifácio na Coronel Oliveira e na Capitão Cirilo para evitar esse transtorno lógico que vai ter carro estacionado a gente vai fazer o possível para não que não aconteça a gente torce para não acontecer mas a gente se a população principalmente a população aqui de Andradas que tem que mora aqui na cidade se poder vir para o evento a pé é melhor porque a escolha do campo aberto como ponto de concentração e não um local mais central para facilitar tudo então o que seria assim o campo aberto o que é a dificuldade geralmente em um desfile de cavaleiro vale a pena ressaltar que esse desfile de cavaleiro não é uma cavalgada igual acontece todo mês aqui na cidade então a cavalgada se concentra mais cavaleiro da cidade o desfile de cavaleiro a gente fez a divulgação na região toda Poche Caldas Bitura Santa Rita Jardim Jaguariuna Vargem Grande do Sul a região toda Pinhal São João da Boa Vista então vai vir cavaleiros de longe então por que o campo aberto para fácil acesso para descarregar os cavalos então a pessoa vem num caminhão e como que ele vai descarregar esse cavalo ele tem que ter um local próprio então lá no campo aberto está sendo vai ser todo uma estrutura pronta para isso o cara vai chegar no caminhão já vai ter o desembarcador para ele descer o animal dele preparar o animal dele para o desfile então o campo aberto foi a escolha justamente por causa disso aí não a premiação na praça principal por que vocês escolheram levar lá em relação ao Benedito pelo seguinte a praça principal a gente teve fazendo uma análise junto com a prefeitura junto com o prefeito o que a gente achou porque a gente optou pela praça sobre o Benedito como é um evento que a gente faz tempo que não tem a gente não sabe a quantidade de cavaleiros a quantidade de gente que vai vir para o evento então a gente não quis tirar o conforto das pessoas que vão para a praça porque realmente você pega um domingo por exemplo na praça principal e tem família tem criança então está tudo preparado para aquilo ali a pessoa já tem o hábito de ir para ali então para não tirar esse conforto das pessoas que vão para ali como é um evento que faz tempo que não tem a gente levou para a praça sobre o Benedito para a gente sentir como vai ser o evento para um futuro evento o ano que vem conforme for o resultado desse a gente traz para a praça principal você já tem uma estimativa de pessoas que entraram em contato com vocês que vão participar desse evento da região olha a gente está recebendo muita ligação Jaguariuna o pessoal de Vargem Grande ligou o pessoal de Mojimirim Jacutinga estão ligando para vir tem muita gente que quer vir no sábado a gente está arrumando um lugar para esse pessoal posar deixar os animais que eles vão trazer então a gente é difícil a gente falar assim em quantidade mas eu acredito que a gente está com a expectativa se Deus quiser a gente queria colocar mais ou menos umas 5 mil pessoas na rua barracas entidades vai ter um trabalho vai ter a praça de alimentação vai ser uma praça de alimentação as entidades fizeram a reunião acho que se eu não me engano são 7 ou 8 entidades que entrou que aderiu ao desfile e eles vão estar montando uma praça de alimentação única vai ser um único bar em pró a todas as entidades vão estar vendendo refrigerante cerveja o lanche que tem mesmo então a gente com o apoio deles a gente mexe para fazer uma grande festa trabalho em conjunto tudo em conjunto hoje como está a situação está quase tudo pronto para o evento tudo vamos dizer que esteja 80% porque está tudo organizado está feita a divulgação nesse domingo passado agora que foi dia 28 Vargem Grande do Sul Vargem Grande do Sul a gente fez uma divulgação imensa lá foi de cavalo em cavalo bem dizer a gente pegou desde o desembarque deles aproximadamente uns 1300 cavalos tinha lá a gente entregou bem dizer a propaganda da festa de mão em mão e junto com o desfile também existem algumas apresentações musicais vai ter então essas apresentações o que a gente resolveu fazer a gente quis dar preferência ao pessoal de Andradas fazer uma regional e trazer trouxemos uma dupla também de São João da Boa Vista no sábado o que a gente vai fazer a gente vai até a abertura do evento às 9 horas vai ter a apresentação da banda do Anderson Martins logo em seguida e logo após o Anderson Martins teremos o show com o Diego e Rafael já no domingo a partir das 13 horas o início do desfile de cavaleiros em seguida a gente vai fazer um ato inédito que é a apresentação dos amigos do Rancho do Zé então a gente conversou com o seu Zé Zé Belisario ele topou achou ótima até se emocionou na hora que é um evento que nunca teve isso ele vai selecionar umas duplas que ele gosta que ele também conhece vai levar para a festa para fazer a apresentação deles lá logo em seguida a gente vai fazer um show de encerramento com o João e Gustavo que é a dupla do momento aqui da cidade então a gente vai dar essa oportunidade para eles também para estar divulgando o trabalho deles você disse que no sábado abertura 9 horas e no domingo no domingo a partir das 13 horas o desfile e logo após o desfile já veio os shows você acredita que vai conseguir manter essa pontualidade na abertura do desfile? olha é difícil a gente realmente marcou assim tipo uma hora para o pessoal para os cavaleiros se concentrarem lá na dispersão aí o que vai acontecer a partir da uma hora a gente vai começar a organizar o desfile lá eu acredito que o desfile vai estar descendo pela rua entre duas horas duas e meia no máximo vai existir algum esquema especial de segurança? vai existir a gente está com apoio da polícia militar que vai dar total apoio para a gente segurança que está sendo contratada pela prefeitura uma equipe de segurança que vai nos apoiar diante disso aí e mais a comissão organizadora que é a comissão organizadora até eu falo para o pessoal da comissão gente a nossa função não é simplesmente organizar o desfile a nossa função é ajudar a organizar e manter a segurança a segurança do evento porque é um evento que envolve muita coisa em criança é família então a gente também tem essa preocupação de manter a ordem onde estiver concentrado um número maior de pessoas então a comissão essas 30 pessoas aí 35 pessoas que fazem parte da comissão também vai estar atenta para a segurança tá certo Márcio eu agradeço a sua participação e até a próxima oportunidade João eu que te agradeço